A CIDADE NO BRASIL Você precisa de Deus, irmão Você precisa de Deus Você precisa, você precisa, você precisa O Deus a quem eu sirvo, ele muda a história O Deus a quem eu sirvo, ele entrega a vitória O Todo-Poderoso, o Incrível, o El Shaddai Ele é maravilhoso, soberano, Adonai Ele é o grande eu sou E operando Deus quem impedirá Ele é o grande eu sou E operando Deus quem impedirá Quem impedirá, quem impedirá Se Deus quer fazer Quem impedirá, quem impedirá Se Deus está agindo a meu favor Quem impedirá, quem impedirá Se Deus é minha força Quem impedirá, quem impedirá Quem impedirá Você precisa de Deus Você precisa de Deus, irmão Você precisa de Deus, irmão Você precisa de Deus, você precisa Você precisa, você precisa O Deus a quem eu sirvo, ele muda a história O Deus a quem eu sirvo, ele entrega a vitória O Todo-Poderoso, o Incrível é o Shaddai Ele é maravilhoso, soberano, Adonai Ele é o grande eu sou E operando Deus, quem impedirá? Ele é o grande eu sou E operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá, quem impedirá? Se Deus está agindo ao meu favor Quem impedirá, quem impedirá? Se Deus é minha força Quem impedirá, quem impedirá? Se Deus é minha fortaleza Quem impedirá, quem impedirá? Quem impedirá? Deus é minha força, minha fortaleza Ele me conforta em momentos de fraqueza Livra o fraco do pó E faz assentar perante príncipes e princesas Você precisa de Deus, você precisa de Deus, irmão Você precisa de Deus, você precisa de Deus